Você sabia que existem três tipos de energia solar? As pessoas só conhecem essas que são geradas pelas placas, mas além dessas, existem mais duas. Olha só, a primeira é sim, essas que são geradas pelas placas, que é através da fonte voltaica, da energia solar pela fonte voltaica. Mas, além dessas, existem mais duas, que é a segunda, a energia térmica solar. Essa, ela é muito utilizada para aquecer a água e, dessa forma, ela é a segunda energia solar que existe. E a terceira energia solar que existe é a energia solar passiva, que aproveita diretamente a luz solar. Então, veja só que existem essas três fontes de energia solar. E você, sabia disso? Comenta aqui abaixo, se você sabia, se você nunca sabia disso, ok? Mas, agora você está sabendo, através desse conteúdo, que existem três tipos de energia solar, ok? Então, não é só essa que é girada através das placas solar, mas existem também mais essas duas. Valeu, gostou do conteúdo? Deixe seu comentário, alguma dúvida aí sobre a energia solar? Comenta aqui abaixo desse YouTube que a gente está te respondendo. Valeu!